oi gente tudo bem com vocês meus amores eu espero muito que sim gente iniciando mais um vídeo para o nosso canal e hoje vai ser um vídeo de arrumando esse quarto e conversando com vocês um pouquinho tá gente eu tenho dias que eu não arrumo esse quarto dias mesmo eu vou falar acho que tem uns 4 dias que eu não varro esse chão então uma bagunça deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz vou virar a câmera aqui para poder mostrar pra vocês apesar que aqui dá pra ver tá vendo aqui eu coloquei um colchão em cima da minha cama box o que que eu fiz isso ela ficou alta onde ela tá batendo aqui nos meus quadris ela ficou bem alta porque ela tava muito baixa gente essa cama tava muito baixa então como eu tinha esse colchão eu resolvi colocar aqui em cima e eu tô precisando comprar agora uma saia né pra cama né porque a cama ficou sem saia então antes da semana eu vou estar resolvendo isso aí também tô querendo aqui ó virando pra casa tô querendo trocar a cortina o vídeo não tá ligado aqui porque estamos no vídeo zaneiro aqui roupa de cama os travesseiros a cama tá essa bagunça gente tô deitada só mexendo no celular pra muitos de vocês que sabem gente vocês que me acompanham muito tempo vocês sabem que eu tenho ansiedade né então vou começar aqui um pouquinho vocês e vou começar a colocar a mão na massa aqui porque eu vou falar pra vocês tem muita coisa pra fazer muitos de vocês sabem que eu tenho ansiedade né então o que acontece a ansiedade precisa de um dia está tomando conta de mim então eu tô ficando muito aqui e não tô agitando muito a vida tô ficando muito tempo deitada muito tempo estagnada nesse quarto e essa bagunça toda já tá me incomodando porque muitas vezes não tem força gente tô vendo que tá sujo tá me incomodando mas eu tô sem força pra levantar dessa cama então é tá muito difícil então eu quero hoje eu quero dar uma boa arrumada aqui nesse quarto quero dar uma boa limpeza aqui é essa semana eu quero muito comprar a saia da cama pra cama poder ficar bonita né eu tô em dúvida eu vou mostrar pra vocês aqui e eu vou pedir que vocês me ajudem assim me dando dicas se sim ou se não porque eu não vou tirar no vídeo de hoje então conforme vocês me comentarem aqui no próximo vídeo talvez eu já tenha tirado tá eu vou virar a câmera aqui para poder mostrar pra vocês o que eu tô querendo que vocês me ajudem que vocês me dediquem ou sugestão conforme eu coloquei esse colchão aqui em cima a cama ficou muito alta tá vendo ficou muito mas muito alta mesmo mas nem tão muito alta até que tá tá mais ou menos gente mas eu assim é por falta de costume porque como a cama só batia só até aqui agora tá com isso aqui é mais então eu estou na dúvida se eu tiro o pé ou não e deixo o colchão no chão porque já vai ser alguns centímetro a menos um pouquinho a menos eu vou mostrar pra vocês o tamanho mais ou menos do meu corpo para o tamanho que ficou a cama olha vocês conseguem ter mais ou menos noção batendo aqui em mim ó esse é o tamanho então pra subir um pouco às vezes é um pouco bem difícil então eu não sei se eu tiro ou se eu não tiro o pé da cama e deixo essa parte aqui é completamente no chão né e essa semana eu vou estar comprando a saia porque tá corrando porque esse colchão aqui é muito gostoso ele é até mais gostoso do que esse daqui então o que acontece eu prefiro muito cama dura por conta da minha coluna e já o Altair ele gosta de cama mais ou menos né não gosto nem de tão dura nem tão mole eu quanto mais dura ela é um pouquinho fofinha mas é uma cama realmente dura quanto mais dura melhor pra minha coluna né porque eu tenho escolhosa então eu prefiro cama dura aí eu queria que vocês me dessem uma opinião se eu deixo ou se eu não deixo os pezinhos né até porque ela ficou bem pesada porque esse colchão aqui ele é muito, muito, muito pesado então é isso gente, vou começar a arrumar esse quarto aqui com essa colchina, ver o que eu faço aqui e aí Tchau, tchau. 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 E aí 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 Gente, não deu certo, olha. E aí E aí E aí Não tá dando nem Pra eu conseguir puxar Essa daqui, ó Olha como é que tá, ó Não tá dando pra poder puxar Então, acho que não deu muito certo Eu não sei o que que eu faço Acho que eu vou ter que tirar o bandeau E deixar só ela assim mesmo Não tem outra opção Até queria deixar, mas não vai ter condições Olha, eu tirei o bandou E ficou assim Ficou bem melhor assim agora, gente Fica um pouquinho mais distante Pra vocês terem um pouquinho de noção Ficou assim, sem o bandou Porque na verdade Vitória Porque na verdade São duas cortinas, né gente São muito boas a garota São duas cortinas Então como eu tinha perdido essa parte vermelha Então eu completei com a branca Mas acho que até que ficou legal Agora eu vou passar essas coisas aqui pra trás Limpar esse chão Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês Tô pensando em forrar esse tapete aqui Ele tá dobrado Tô pensando em forrar esse tapete Acho que eu vou forrar ele ali naquele espaço Entre a cama e a mesinha Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou o quarto Vou enfurrar a porta aqui Que até hoje eu ainda não coloquei a maçaneta Acender a luz aqui E olha, essa é a visão, olha Coloquei o tapete Como eu falei que eu ia colocar Eu não sei porque que eu tenho esse caixote aqui, gente Não sei porque eu gosto dele Mas eu gosto dele aqui Acho que é pra poder apoiar minhas pernas aqui Ó, a cama ficou assim Tá? Já passei pano Já limpei tudinho Esse lado de cá ficou assim A cortina que eu já mostrei pra vocês Da forma que ela ia ficar Aqui a mesinha Eu tenho que trocar esse vidro Tá rachado até hoje Eu ainda não troquei E aqui atrás ficou a sapateira, gente Ainda falta colocar o sapato aqui Que eu ainda não agilizei isso Os sapatos mais usados, né? E esse é o ângulo, ó Ficou assim Agora tá aqui o chiquinhozinho Tudo arrumadinho E assim ficou meu quarto, né? Eu tinha dias que eu não fazia nada nesse quarto E agora eu conseguia arrumar Então é isso, gente Então é isso, gente Quarto arrumado Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o like e compartilha, tá? Agora eu fui, gente Tchau